Oi amigas sua louca começando mais um vídeo aqui no meu canal diretamente da distribuidora secreta de prata 925 aqui na 25 de março se você tá pensando em montar o seu negócio revender e quer lucrar muito precisa conhecer a Lozana Pratas para ter acesso ao endereço justo por ser secreta precisa apresentar o print descopou aqui no link do WhatsApp que eu vou deixar no box de informações para poder solicitar puxado aqui você encontra peças de prata 925 com garantia e são diversos modelos o melhor de tudo é que a loja por ser uma distribuidora vende a partir de mil reais mas na maioria das peças vocês têm 30% de desconto exceto aquelas que são por peso que aí já é valor final mesmo combinado eu já deixe a sua chuva de joinha se inscreve aqui embaixo no canal compartilha com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir vou começar mostrando para vocês algumas opções de brinquedos de argola com formatos variados esse primeiro gente eu achei uma graça que ele é de coração mas é um coração mais grossinho vocês conseguem enxergar tô chifre muito perfeito juro ele tá saindo de 13 reais com desconto vai ficar nove reais e dez não tem essa outra versão que é o coração todo torcedinho de nove reais ele vai ficar seis reais e trinta aí gente tem mais em conta ainda eu tô passando mal ali isso é gota e tá saindo por sete reais vai ficar quatro e noventa com desconto e para finalizar tem esse que é o mesmo que o anterior só que bem maior né tá saindo de doze reais por oito e quarenta ou seja todos eles super acessíveis agora tem mais duas opções de argolas esse daqui eu acho que o hexagonal né ele tá sempre de doze reais por oito e quarenta tem essa versão aqui também super diferente que ela é toda trabalhadinha como se fosse torcido ele tá saindo de oito por cinco e sessenta e tem o gota super delicado que de sete vai ficar por quatro e noventa tem várias brinquedos aqui super fofos que chegaram esse por exemplo é de folhagens e ele é lotado de zircone eu achei perfeito juro bem brinco festa de 58 reais ele vai sair por quarenta reais e sessenta centavos aí tem assim quadrado cheio de zircone aqui de trinta reais vai ficar vinte e um o de borboleta que eu já tô levando eu devo confessar que eu achei ele tão delicadinho muito bem cara de vinte e um reais ele vai ficar quatorze e setenta e tem esse modelo de bolinha também que de vinte e nove vai sair com desconto por vinte e trinta tem várias opções de triozinhos de brincos todos pelo mesmo valor tem assim pontinho de luz aliás pontão de luz né esse de uma estrelinha tem ponto de luz mais delicadinho essa outra versão aqui quadrado e tem até com formato coração cada um deles de vinte e um por quatorze reais e setenta com desconto para agora para anéis peguei vários modelos para vocês darem uma olhada de pertinho com zircone as coloridas esse primeiro é solitário tem rosa tem lilás tem rosa clarinho e também verde água de vinte e três reais ele vai sair com desconto por dezesseis reais e dez aí tem esse aqui do meio tá vendo que inclusive em volta da zircônia colorida ele é todo cravejado com zircônias tradicionais tá saindo de vinte e seis reais por dezoito e vinte e esse outro de coraçãozinho que eu também achei perfeito gente bem delicado de quarenta e cinco por trinta e um e cinquenta olha só peguei mais modelos de anéis esses são bem delicadinhos né tem o gota que de quinze reais ele vai ficar dez e cinquenta esse redondinho também de dezenove vai ficar treze e trinta aí tem essa opção de coração que nem ter isso ele tá saindo de vinte e quatro por dezesseis e oitenta e o de cima que tá escrito love pelo mesmo valor dezesseis e oitenta e para finalizar tem esse coraçãozinho vazado que de dezoito vai ficar doze e sessenta anéis esmaltados bem delicadinhos tem formato de coração até esse de cima que é mais trabalhado por vinte e seis reais e aí com o desconto ele vai ficar dezoito e vinte e essa outra versão que é de bolinha também tá vendo o coração na real só que ele é dentro do restante da prata tá saindo de vinte e dois por quinze e quarenta agora para os anéis mais diferentões esse da cobra aqui ele tá saindo de trinta e seis por vinte e cinco e vinte com desconto aí tem essa outra versão que eu também achei lindíssima também dele é todo trabalhado que de trinta e oito vai ficar vinte e seis e sessenta aí tem assim olha de borboleta e também árvore da vida que ambos estão saindo de trinta e três por vinte e três reais e dez anéis de falange vocês também lhe perguntado bastante né esse primeiro ele é todo torcidinho e é como se fosse um solitário ele tá saindo de onze reais por sete setenta aí tem o de coraçãozinho que é esse que tá escrito love de dezessete ele vai ficar onze noventa do infinito cheio de zircônia tá vendo muito bem trabalhadinho né ele de catorze vai ficar nove e oitenta e para finalizar tem esse daqui ó do me fez um né que de dezenove ele vai sair treze e trinta olha que ideia legal de presente que ele já vem todo pronto né é o brinquinho junto com a corrente o pingente aí tem esse quadradinho de coração de trinta e rircônia que de quarenta e seis vai ficar trinta e dois e vinte essa outra opção aqui de coraçãozinho que de quarenta e sete vai ficar trinta e dois e noventa e tem também o bota que de 44 vai sair por 30 reais e oitenta centavos aí tem essa outra opção que ele é mais em conta porque ele não vem com a correntinha tá vendo é só o brinquinho com o pingente mas tem cada um mais fofinho com o outro de coração de trinta reais vai ficar vinte e um e esse outro coração que ele é vazado e torcidinho que de quarenta e cinco vai ficar trinta e um e cinquenta e também um bota que é bem fofinho de vinte e seis por dezoito e vinte várias opções de colar diferentes essa daqui é da ondinha de vinte e nove reais vai ficar vinte reais e trinta aí tem esse gravatinha super fofo olha que ele é de estrela com lua e você consegue ajustar no pescoço também o que quer de quarenta e dois ele vai ficar vinte e nove e quarenta na sequência tem esse de folhinha tá vendo como passar em também como se fosse uma gravata tá saindo de quarenta e oito reais por trinta e três e sessenta de coraçãozinho no mesmo esquema do anterior que ele vai sair de quarenta e cinco por trinta e um e cinquenta aí tem esse coração inteirinho tá vendo é um maior e dois pequenininhos um do lado do outro de cinquenta e nove vai ficar quarenta e um e trinta e para finalizar tem esse do planeta que ele é todo cheio de zircônia tem um aviãozinho do lado muito pouco de cinquenta reais por trinta e cinco lembrando que aqui na losano tem também as peças de peso e tudo que é por peso já é valor final tá não tem desconto em cima então para vocês terem noção peguei essa daqui que ela é de bolinha cinquenta centímetros muito fofa e delicada deu 2.6 né de gramas e aí a gente calculou o preço da grama vinte e três reais e quatorze centavos gente que preço fenomenal né não tem nem o que dizer aí tem esse outro de bolinha gente coisa mais perfeita da vida sério ele é mais pesado inclusive tem quatro gramas quarenta e cinco centímetros viu e aí para vocês terem noção do valor final trinta e cinco reais e sessenta então é isso espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tem um gostado de ver algumas das novidades que chegaram por aqui todas com preços muito bons né então não tem mais desculpa para você não voltar o seu negócio em não esquece também que as informações estão aí embaixo e eu espero no próximo mil beijos tchau e aí